Bola foi pro Fred, olha a chegada perigosa, Araújo dominou, vai fazer o dele! Gol! Tonem, pro Gian, Gian de biquinho, chegou, pintou mais um, Wellington, gol! Vem pro Fred pelo lado direito, aperta o Fluminense, cruzamento rasteiro, passou o Wellington, gol! Se pro Gian, tem o Fred bem aberto, olha a bola pro Fred, condição legal, fez o toque de primeira! Gian, jogada pela esquerda, o Fluminense gira o jogo, Gian, já dentro da grande área, faz o cruzamento, olha o gol! Gol! Carlinhos, a devolução pro Wagner, faz o cruzamento de primeira, Ney! Gol! E aí, nesse momento que você tem que correr atrás de um resultado, há o nervosismo, a ansiedade. O Ney tomou a bola do Gustavo, vai fazer o gol! 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 O Júlio César, rolou pro Fred, dominou, pro Wellington, Ney, bateu! Gol! A cidade, David, prende, volta o lance, toca errado, é um presente pro Ney, passou pelo escudeiro, Ney, cara a cara, bateu pelo gol! No Sobis, Samuel espera essa bola no meio, olha o Wellington, Ney, a bola correu, saiu mal o Rafael Moreno! O Fluminense com o Wellington, Ney, do jeito que ele gosta, na velocidade, toca na direita, Bruno, a devolução, o Wellington, Ney, bateu pro gol! 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 Na esquerda, Fred ajeitou com o peito, e o Wellington, Ney, que tinha perdido aquele no primeiro tempo, enfiou o pé. Carlinhos, cortou pro meio, lá vem Carlinhos, bateu pro gol! Alessandro, olha só pro Wellington, Ney! Gol! Faz ótimo lançamento na direita pro Bruno, vem o Fluminense, o cruzamento, Ney! Gol! Gol! Tomada de bola, Reiner vai para o centro, Carlinhos, cruzamento, para o lado e tomeu! Gol! Correu, perna esquerda, bateu! Gol! A bola, velocidade do Fluminense pra tentar o gol, o Boledo ficou! Gol! 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 !